Acompanhe agora o treinão de Brasília em Jiu Jitsu na Expo Artes Marciais 2015 Na Quarta Expo Artes Marciais o treinão de Jiu Jitsu contou com a participação de inúmeros atletas Dos mais novos aos mais experientes todos puderam aprender e aprimorar suas técnicas Com os ensinamentos proporcionados pelos principais mestres da nossa região Música O Sensei Kalazans Camargo não perdeu tempo e mostrou algumas das muitas técnicas que conhece E embora seja do Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu faz parte do seu cotidiano e isso ficou bem evidente O Jiu Jitsu tem a cada ano mostrado sua força e desenvolvimento em nossa região Música 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 Esporte 10 10 vezes mais esporte para você Música No próximo bloco nós traremos a promoção de faixas dos alunos do projeto da Polícia Militar Primeiro Batalhão de São José dos Campos Música Música